O investimento internacional no Uzbequistão aumentou mais de 10 vezes nos últimos 6 anos. As vastas reformas governamentais que começaram em 2017 a abrir a economia estão a atrair capital estrangeiro para este país da Ásia Central e o interesse dos investidores está a crescer. Este é o GPS que mantém o trator online, por isso temos o autotrack ligado ao sistema de satélite e isto tem uma precisão de 1 ou 2 centímetros. A joint venture americana ou Uzbek, Silverleaf, está a cultivar algodão na região de Gizar. Todo o processo, desde a sementeira até a colheita, é 100% automatizado. Este ano a Silverleaf irá implementar uma nova tecnologia no Uzbequistão que criará uma pegada digital para ajudar a localizar e seguir o rastro do algodão colhido à máquina. Todo o equipamento foi trazido dos Estados Unidos. Estas cúpulas amarelas no topo são uma parte importante da agricultura de precisão e da agricultura digital. Conseguimos verificar as nossas informações de colheita e enviá-las para um satélite. Podemos seguir e localizar o campo para a colheita do algodão. Dan Patterson foi convidado pelo presidente do Uzbequistão em 2018 para modernizar a agricultura e participar nas reformas. No total, a Silverleaf investiu no Uzbequistão cerca de 40 milhões de dólares norte-americanos, ou 36 milhões de euros. As pessoas procuram saber se as reformas são reais ou se são apenas discurso. Posso dizer-vos que, estando aqui nos últimos cinco anos, as reformas são reais. Estão a criar as infraestruturas e o ambiente para que o capital estrangeiro possa entrar e tirar partido dos recursos naturais ou do mercado de trabalho, onde 60% da população tem 30 anos ou menos. Por isso, é uma grande oportunidade quando se procura em todo o mundo locais para onde deslocalizar negócios e fazer investimentos futuros. Nos últimos cinco anos, o Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento comprometeu-se a financiar em mais de 3 mil milhões de euros 100 projetos que abrangem o setor-chave da economia. O montante do investimento em cada ano se deu do ano anterior. A energia sustentável é uma das prioridades. O BERD concedeu um empréstimo importante a uma das primeiras centrais solares privadas do Uzbequistão. Nos últimos três anos, o país é o principal beneficiário do financiamento do BERD na Ásia Central. O Uzbequistão é um polo de investimento devido à história de reformas, a começar pela liberalização da moeda e depois a lei de parcerias público-privadas, a estratégia de economia verde para 2030, a privatização dos bancos e organizações estatais que está em curso. Todas estas reformas que estão a acontecer estão a dar um forte sinal aos investidores internacionais sobre o potencial do Uzbequistão e o apetite e compromisso com a reforma. A tecnologia Uzbeca é atualmente muito atrativa para os investidores estrangeiros. A empresa de investimentos Sturgeon Capital, sediada em Londres, foi a primeira a investir nas startups e na infraestrutura digital do Uzbequistão por meio do fundo dedicado de 25 milhões de dólares lançado em 2020. As três áreas em que nos concentramos são a tecnologia financeira, os mercados de comércio eletrónico e software. Desde que investimos, as receitas destas empresas cresceram quase três vezes e acreditamos que ainda há um longo caminho a percorrer. A Bills foi a primeira startup Uzbeca a receber investimentos da Sturgeon Capital. Trata-se de um software que ajuda a gerir e desenvolver o comércio retalhista. A startup já se expandiu a quatro países e atraiu mais investidores. Há cinco anos era muito difícil para nós encontrar investidores e este processo demorou muito tempo, simplesmente porque não havia nenhum. Agora é muito mais fácil comunicar com os fundos. O número é também muito maior do que há cinco anos. E tudo isto dá-nos oportunidades para uma futura expansão e desenvolvimento. Liberalização dos vistos, impostos mais baixos e aumento da população instruída são alguns dos argumentos para atrair capital estrangeiro. O volume de investimento estrangeiro no Uzbequistão aumentou significativamente nos últimos anos e o Estado pretende atrair mais de 100 mil milhões de euros nos próximos quatro anos. Continuaremos a trabalhar escrupulosamente para tornar o ambiente empresarial e o clima de investimento no país ainda mais atrativo. O mais importante para nós é garantir a qualidade dos investimentos para assegurar o desenvolvimento sustentável e a longo prazo da economia do Uzbequistão para tornar competitiva.